Volta, Feirão Orca, canal SR Carro, mundo sobre duas rodas. Vamos mostrar aqui as máquinas no Feirão. Começando com essa linda máquina aqui, 2014 e 15 por R$ 37.500, código 61. É uma Suzuki, bem linda. E aí, vai ficar esperando você ligar para negociar o valor, hein? Vamos lá dar uma ligadinha nas motos, vamos assistir os vídeos aí, galera, que é para reforçar, né? Olha aqui o painel da bicha, bem bonito, hein? Show, linda a Suzuki. E aí, Feirão Orca aqui, o mundo sobre duas rodas, as máquinas aqui, nossos parceiros estão ali, os dois parceiros ali. Gente, vamos comprar as motos, né? Estou fazendo um vídeo aqui. Você pede para eu fazer os vídeos, vamos comprar as motos. As motos estão chegando agora, viu, gente? Cheguei cedo. Estão chegando agora, em 2017, por R$ 10.300, única dona. Ondazinha. É uma bis 150i, né? SH. Bis não, é a... SH. SH, a SH, gente. SH, viu? Está aqui, ó. É uma 150. Show de bola. 2017. 2017, lindona, nova. E aí, gente? É uma bróis aqui, 150, 13, 13, por R$ 12.300. Esse é o telefone, tá? Bem bacana, cor vermelha com preto nela, esportiva. Show de bola. Pneus estão bons. E aí, do lado, a gente tem agora uma POP 110, POP 110, raridade aqui no Feirão Orca, por R$ 8.317,18, código 61, Brasília, valeu? Pessoal, vou esperar aqui que as motos estão chegando agora, viu? Está muito cedo, o pessoal chega mais tarde um pouquinho, por volta de 8h30, 9h, né? Aqui a gente tem uma 2011, 12, por R$ 7.600,00, código 61. Se interessar, dá uma ligadinha, eu vou postar agora de manhã. Esse vídeo não vai ficar para tarde, 125 fã, vermelha, bacana. Do lado, a gente tem uma XRE 300. Isso é máquina, viu? Show de bola, máquina bonita, que só pretona. Aqui a cor, aquele preto fosco, pretão bonito. É, galera, 2016, 16, por R$ 17.300,00, código 61, Brasília, Distrito Federal. Os clientes estão chegando aí para comprar as motos, mas as motos estão chegando agora, você está vendo aí, ó. É muito cedo ainda, o pessoal das motos chega mais tarde um pouco, né? Por volta de 9h da manhã, mas está aqui, já tem muitas motos. E eu estou fazendo os vídeos das que já tem aqui, beleza? É isso aí, vamos assistir os vídeos para reforçar o canal. E aí, vamos ligar e comprar as motos, meu irmão. Flex One, essa moto aqui, XRE 300. R$ 17.300,00 é o valor dela. Honda Titan CG 150, só no Feirão Orca, R$ 14.160,00. É a lente, é a lente. Então, galera, só retificando, viu? É por causa da lente aqui, também, deixa eu acordar. Honda Titan 160, beleza? É, Honda Titan Asas 2020, R$ 14.800,00. 9, o telefone, 8431-03-04, código 61, é zap também, tá? Beleza, essa linda máquina aí, galera, está super nova, viu? Semi nova aqui no Feirão Orca, o pessoal está aqui, olha, já comprando os clientes, né? Os clientes aí já olhando as motos. Então, tá aí, vamos mostrar os detalhes dessa máquina aqui, R$ 160,00, a Honda 160. Galera, é porque aqui, olha, deixa eu justificar. Aqui o desenho R$ 160,00, ele fica escondidinho aqui, né? E aqui parece um R$ 5,00, de longe parece um R$ 5,00, mas é um R$ 6,00, tá? R$ 160,00. R$ 48.000,00 rodado. R$ 48.000,00 rodado, a moto está nova, olha os pneus, zero. Relação nova, primeiro dono. Primeiro dono. A reserva manual. Chave reserva manual, relação nova. Então, a máquina está bacana, viu, gente? Vamos dar uma ligada aí, ó, R$ 2020,00 por R$ 14.800,00, valeu. Galera, vamos mostrar aqui, olha, R$ 2014,00, R$ 9.200,00, IPVA pago. R$ 13,00, R$ 14,00, pode ir com R$ 61,00. Essa funk, show de bola, beleza? E aí, do lado. Vai vender rápido. Vai vender rápido. Olha, vamos lá. Isso. Tem uma R$ 150,00 ali, ESD. E a gente vai mostrar aqui, é agora uma bis, viu, galera? Era a bis, eu estava confundindo ali a bis com aquela outra moto lá, beleza? Então, nesse caso aqui, a Broz, R$ 150,00, aqui no Feirão Orca. Manhã, zona de domingo aqui, show de bola, né? R$ 9.800,00 é o valor dela, 2007. Esse é o telefone, código 61, daqui a pouco tem um caldinho de cana aqui. O pessoal já está sentando ali, comendo um pastelzinho, show de bola, viu? São os clientes que vêm, vêm aqui, vêm cedo. Aqui é uma diversão, né? Feirão Orca é uma diversão. Então, está aí essa linda moto aqui, por R$ 9.800,00. Do lado aqui, a gente tem outra CG. Uma CG 2008, por R$ 3.600,00. É a moto de leilão. Ó, Juara, você queria ver as motos de leilão? Está aqui uma das motos de leilão, viu? Então, o telefone é esse daí, código 61, beleza? E aqui em cima do reboque também tem muita moto, viu, galera? Muita moto desembarcana. Vamos mostrar ela. Desculpa, parceiro. Está aqui, ó. Então, mostrei. Essa daqui, vou mostrar com detalhe, né? De leilão. Mostrar aqui essa Titã. Bem legal. Aí, eu peço aos clientes chegando aí. Vamos mostrar aqui a Feirão Orca. Está vendo aí? Então, está aqui. Aqui a gente tem uma YBR Yamaha. Moto de leilão por R$ 2.600,00, 2008. Ok? Aqui a gente tem uma BIS. Uma BIS 100, né? C100, 100. Opa. Beleza. Então, essa BISinha, moto de leilão, 2002. Código 61, está aí, olha, por R$ 3.000,00. Aqui do lado a gente tem outra de leilão por R$ 2.500,00 a 2006, ok? É uma... Vamos dar uma olhada aqui direitinho para não falar errado, né, galera? Está aqui, olha. Vamos mostrar ela aqui. É da marca Yamaha, né, galera? A Yamaha, é. Então, está aí esse valor. Beleza. Pessoal, tem uma lindona aqui, a Tenerê 250, XTZ, é, Yamaha, bacana. Está sem o valor. Mas está aqui, olha, o telefone, código 61, dois telefones aí, né? Dois telefones. Se você interessar, está atrás de uma Tenerêzinha dessa daí, olha, dá uma ligada no proprietário. Valeu? Encontrei essa bichinha aqui, máquina linda, escondida aqui no canto. Lindona, show de bola. É a Índia, né? Scooter. Scooter. Lindona, cara, olha que moto aí, máquina linda. Aqui no Feirão Orca, cara, para vender. Olha aí, você que está atrás de uma máquina dessa daí, essa raridade aqui, que essa moto aqui, não se anda se encontrando assim não, cara. Ela é diferenciada, olha. É muito bonita, viu? Muito bonita mesmo. Você quer tirar uma onda aí com a máquina dessa daqui, olha? Feirão Orca. Vou mostrar o telefone. Você quer ver ou não? Quero. Conta aqui. 2018, 61. Olha o valor, galera. Rapaz. Olha o farol dela. Olha o valor da máquina, 61.900 reais, código 61, é zap. Meu irmão, a máquina é show mesmo, viu? Máquina zona por um valor desse daí, meu irmão. Valeu. Pessoal, vamos aqui. Olha a motona aqui, show de bola, Ninja. 650, é muita cilindrada, galera. E uma cor verde, cor bonita, uma verde com preta, bem esportiva. Kawasaki Ninja 650R, 2013, 2014, por 28.500 reais. Olha, o proprietário falou, se você der uma ligada aí e fizer uma proposta decente, vai que ele aceita, né? Então tá aí, a máquina tem tudo isso daqui, galera, ó. Tudo isso daqui, ó. A máquina é bonita, viu, gente? É bonita a máquina. Essa, eu queria, eu queria, uma bichona dessa perto do meu carro preto na garagem. Cara, ia ficar muito lindo, ia chamar a atenção de todo mundo. Mas, pensa numa máquina nova. Tá aqui, olha. Mostrando aqui, ó, sem detalhes. Olha por baixo aí, olha. Nunca, nunca foi arranhada, não levou queda, nem nada. Essa, Kawasaki aqui, Ninja, show de bola. Vamos aí, galera, vamos dar uma ligadinha aí. Olha aqui como é que é. Pneus novos, bem conservada mesmo. Freio a disco, injeção eletrônica. A moto é completa, completona de tudo. Olha como é que tá por baixo aí o estado de conservação. Olha, chega brilha, viu? Então, vamos nessa aí, vamos negociar essas 650. Você tirar uma onda aí com as gatinhas. Vale a pena, viu? Vamos lá, faz a proposta aí pro rapaz aqui, olha. De 28 mil reais, você... 28 mil e 500 reais, você faz uma proposta aí. Vai que dá certo, né? Valeu. Olha aí, pessoal. Olha que moto linda aqui. ULISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Brett-TOHESA.